Impecável. Foi assim o primeiro show de Paul McCartney em São Paulo, que reuniu mais de 60 mil pessoas no estádio do Morumbi. Na plateia, fãs de várias gerações se emocionaram ao som do ex-Beatle. Foram quatro dias de fila, barraca montada na porta do estádio, muito violão pra passar o tempo, mas o grande dia chegou e Marcel trouxe a família inteira. A esposa e os dois filhos, um de 9 e outro de 15 anos de idade. Ele me chamou, mas eu falei que eu queria vir. Não é uma das minhas bandas preferidas, mas eu gosto bastante também. Acho que hoje é tranquilo, ainda mais o Paul McCartney, é bem tranquilo, né? É um sossegado. É, não dava mesmo pra não influenciar. Marcel confessou que já foi cover do Paul McCartney. Nós tínhamos uma banda de rock e eu era o Marcel McCartney. Tem muito a ver. E nessa história de influência, a Lara nem nasceu e olha que sortuda, já vai ter o privilégio de ouvir o Sir Paul McCartney ao vivo. Coisa que o pai dela com 35 anos ainda não teve oportunidade, ela já vai ter agora. É um público eclético. Tem fã com o Sotaque Mineiro? Tantas pessoas de tantos lugares que vieram, né? Então é legal também trazer a bandeira do nosso estado. Falar, ó, Minas Gerais tá aqui também. Tem quem ainda rivalize com os Rolling Stones. Quem manda aqui é o Paul. E tem até o fã norte-americano, que de passagem por São Paulo aproveitou para rever o ídolo. Foram 17 anos de espera desde o último show de Paul McCartney aqui em São Paulo. Por isso foram necessários dois morumbis lotados de fãs ansiosos para ouvir novamente o ex-Beatle. Paul McCartney entrou no palco apenas cinco minutos depois do horário marcado. Entre dois talões gigantes, cada um com 18 metros de altura, arriscou um Boa Noite Paulistas em português mesmo. E foi assim a noite toda, tentando falar a nossa língua. Tudo ótimo? Foram três horas de apresentação. E Paul esbanjou energia, charme e fez tremer o Morumbi com uma maratona de clássicos. If it's ever-changing, well, in which we're living, makes you give in a cry. It's a little and I. Inesquecível. Muito legal, muito legal. A palavra é pouca para descrever esse show, foi maravilhoso. Foi o melhor dia da minha vida. E no fim, o amor que você faz, é igual ao amor que você faz. Andira da minha vida. Andira da minha vida. E no fim, masひ. E não vai ter que ter. E no fim, mas de gente quer te amar. E no fim, mas de gente quer te... E no fim, mas de gente queriver. E a dufeição que você faz, é igual ao amor que você tá Cybertos. E na partir, senão de gente quer muitas coisasABOOS. E no fim, mas de gente quer te ouvir o analytic yang pode ser. E no fim, mas de gente quer te subjective.